E aí galera, tudo bem? Começando mais um vlog aqui pra vocês, horário do almoço. Eu queria começar esse vlog de manhã, mas minha manhã foi um pouco atrapalhada. Ignorem o ângulo que tá de baixo pra cima, né? Eu posiciono vocês aqui na minha janela e desculpa se tem um fumacete subindo porque vocês estão exatamente na frente do fogão. E gente, hoje eu tive reunião de manhã, hoje eles dormiu a noite toda, basicamente. Ela acordou uma vez pra mamar, mas depois dormiu logo. Assim, deu um trabalhinho, mas eu deixei ela no beijo, ela ficou reclamando e depois dormiu sozinha. Ela não chegou nem a chorar, ela só ficou falando sozinha. Enfim, e aí depois eu acordei às seis da manhã, aí eu fiz toda a rotina de manhã com ela, faz umas fotos muito fofas com ela, com a roupinha de sapinho, porque gente, ela vai perder os pijamas de seis meses dela, ela vai começar a usar nove meses. E a menina não tem nem quatro, não tem nem cinco, ela tem quatro meses. Enfim, e aí eu fiz umas fotos dela e depois botei ela pra dormir e ela dormiu simplesmente a manhã toda, aí eu aproveitei pra utilizar coisa. E aí eu comecei a filmar pra vocês, só que o Valdinho tava rodando. Então, gente, me perdoem. Hoje eu tô fazendo um mexidão aqui de tudo que tinha de vegetais na geladeira, e na verdade não tudo, né? Mas várias coisas. E deixa eu mostrar pra vocês, porque gente, o cheiro de açúcar tá uma maravilha. Depois eu botei, foi tudo. Botei cenoura, brócolis e shimeji. Aí tem um pouquinho de água, porque a cenoura demorou um pouco de cozinhar. A ideia era só refogar isso tudo, mas a cenoura, o ponto da cenoura é um pouco diferente. E aí eu temperei com chimichurri, que a gente consegue comprar no mercado latino aqui, páprica e sal, só isso. E enfim, gente, agora eu tô esperando essa água secar, a cenoura dá uma amolecida e a gente vai comer isso daqui com salmão. E pronto, vai ser o nosso almoço de hoje. E vou aproveitar que o bebê tá dormindo, né? O Gui cortou os legumes, ele montou tudo, tá ali no Playstation. Dá oi, mozão! É um ponto vermelho na casa. Ai, Guilherme! E agora eu vou aproveitar que a Iris tá dormindo tranquilinha, maravilhosa. Vou fazer uma mesinha pra gente, né? Vou me iludir um pouco. Será que a gente vai conseguir comer na mesa? Veremos! Inclusive, gente, hoje de manhã o Gui teve que acordar a Iris, porque ela foi dormir às 8 e ela acordou até às 10 e 20. Era pra ele acordar às 10, só que aí ele tava marcando a entrega da televisão daqui de casa. Ai, eu quero usar isso. Capa de suplata, que minha mãe fez. Mas enfim, ele tava marcando a entrega da televisão aqui em casa e atrasou um pouquinho de acordar ela, porque a gente deixou ela dormir 2 horas de dia e 1 hora de tarde, no máximo 2 horas de tarde, pra não atrapalhar também o sono da noite. Ela não quer dormir pouco à noite, porque às vezes ela acorda 4 horas da manhã achando que é dia, porque ela dormiu muito durante o dia. O tempo de sono da Iris, assim, normal, é de 14 a 15 horas, assim. Então a gente tem que ter bastante cuidado com isso pra não atrapalhar o sono da noite. E vamos que vamos! Olha, gente, a mesinha que eu arrumei pra gente. Olha a mesinha, papai! Tá muito sujo. E caiu no tapete. Caiu no tapete? Eu vou botar na lava-louça. Bota esses mordedores de plástico aqui. Você bota na lava-louça e ela esteriliza, porque vai água fervendo. Então, muito maravilhoso. Lava-louça é tudo na vida de uma pessoa, né? Então, gente, fiz essa mesinha com nossos pratos, que eu ainda não superei a beleza deles. E os celeres dourados. E eu não queria usar flor com o jogo americano de fruta. Mas, enfim, fiz uma saladinha de fruta aqui, porque eu achei que ficou mais... O que mais combinou, que ficou mais discreto. Acredite se quiser. Porque a flor branca fechou muita atenção. O de pérola nada a ver. Pérola que é mega romântico, delicado com fruta. Mas essa flor, que é ela mais chamativa, assim, mais laranja, eu acho que combinou mais. E um copinho, que a gente vai beber água. E é isso, gente. Não é porque é dia de semana que você não pode fazer uma mesinha especial. Eu queria entender o que tá acontecendo nessa casa, hein, papai? Eu também tô aqui, né? Eu tava na cozinha e quando eu volto, o bebê tá aqui. O Guilherme tava no tapete e ela veio pra cá e ele nem viu. Eu tava no celular. É isso aí, tá vendo? Você confia que tá com o pai? Oi, Inês. Você pensa que você tá indo pra onde? Você só tem quatro meses. Ela não é um gatinha, não, gente. Mas ela arrasta. Aí ela fica parando nesses lugares, assim, cabulosa a casa. Where are you going? Quer a câmera? Filha! E o brinquedo também foi junto, gente. Você tá muito sapeca. Galera, a avalanche vida bateu por aqui. O que que acontece? O dia começa a atropelar. São seis e meia agora. Guilherme tá com o Iris no banho. Eu vou dar o banho dela. Porque ele fica com ela no colo. E eu passo sabão, tudo é mais seguro, assim, o banho no chuveiro. Porque o Iris toma banho de chuveiro. E aí chegou a encomenda. Eu fui dormir, porque o Iris dormiu de tarde. Aí eu acordei com um monte de trabalho pra fazer. Aí eu fui trabalhar, tipo, dormir uma horinha. Aí eu fui trabalhar, tipo, botar o trabalho dessa uma horinha, né? Que eu não tava trabalhando, não tava dormindo, pra jogo. Aí a gente saiu passear com as meninas. Luninha tá jantando. E agora a Iris vai tomar banho e eu fazer a rotina dela. Gente, de noite, quando dá quatro horas da tarde nessa casa, tudo se atropela, fica tudo bagunçado. Fica um terror. Mas é um terror muito gostoso. Galera, botei Iris dormindo. Tô até com fone até agora. Que eu fico vendo vídeo no YouTube enquanto eu dou mamar e tal. E agora eu tô fazendo um pão de frigideira low carb. Ele é farinha de amêndoa, duas colheres de farinha de amêndoa pra um ovo. Aí eu faço quatro dessa porção, né? Bastante farinha de pedra e bastante ovo, porque eu faço pra mim pro gui. Como minha frigideira é muito aberta, eu faço toda minha frigideira, corto em quatro. Eu fico com duas fatias, o que fica com duas fatias. E funciona. E a gente vai comer com salmão. E vou botar queijo no meu. Meu queijo que é sem lactose pra mim. Queijo normal pro gui. E a gente deve comer isso com salmão e com roxo do almoço. Acho que vai ficar uma comida gostosa. E é isso, gente. A gente tá tentando comer mais saudável. Apesar de que hoje me deu um ciricutico de comer Nutella, gente. É difícil, viu? Não vou me dizer pra vocês. Ah, a amamentação me deixa com a fome. E a falta de dormir, né? A falta de sono me deixa com a vontade de doce. E aí, junto os dois, é o fim do mundo. O ideal é fazer essa receita em uma frigideira pequenininha, né? Mas como eu não tenho, eu faço na grande. E aí você tampa isso. Você usa uma panela antiadherente, tampa isso. E confia. Quando começar a ficar com a bordinha meio que pronta, assim, você vira. E, enfim, eu adoro esse pão. Aí eu já vou preparando, né? Quando eu for cortar, eu boto o queijo e viro. Porque eu sei qual pedaço de quem e qual queijo de quem. Já vou preparando o queijo. E já vou preparando as outras coisas que eu vou comer. Aí eu vou adicionar pesto no meu. Vou passar de como se fosse manteiga, molhinho pesto. Gente, olha isso. Eu virei e falei, uau! Ficou muito bonito. Aí eu virei, né, pra fazer o outro lado. Aí agora eu já vou. Eu geralmente corto pra virar, mas esse ficou tão perfeito o ponto. Olha pra isso. Ficou realmente um pão. Olha. Nossa Senhora. Tô orgulhosa. Eu vou cortar em quatro, mas pela farra mesmo. Pra gente também poder fechar em pão de sanduíche. Mas, nossa Senhora, gente. E esse pão enche. Ele satisfaz bastante. Dá uma sensação de saciedade bem bacana. Aí o pedaço que eu cortei maior vai pro Gui. E o menorzinho vai pra mim. Aí eu já sei que queijo eu botar em cada um. Nossa, gente. Fiquei impressionada dessa vez. Ficou muito perfeito. Tá muito bonito. Olha, gente, como ficou. Eu decidi não fechar o pão. E aí tem o resto do almoço. Aí eu vou comer. O Gui falou que não quer, mas eu vou comer com o resto do almoço. E como eu não posso comer 100% low carb, eu botei um suquinho de laranja. Por causa da alimentação. Tem que ter tudo. Tem que ter proteína, gordura, carboidrato. Então, eu botei um suquinho de laranja pra mim e pro Gui. Tá gostoso, amor? Tá maravilhoso. Você já provou? Tô. E aí, tá gostando dessa comidinha fit? Eu como de tudo. Esse é o problema. Se comer só coisa fit, tudo bem. Mas comer de tudo que é um problema gravíssimo. Mas eu também sofro desse problema que eu como de tudo. Aí que mora o perigo. Galera, vim aqui no quarto de ospedes mostrar uma compra que a gente fez. Não tinha mostrado ainda. Compramos uma TV de 65 polegadas. Porque o nosso sofá fica muito longe da TV. Acho que não dá pra perceber isso em vídeo. Mas fica muito distante. E cansa as vistas de tão pequena que a nossa TV é. Ela é 43 polegadas. Então, compramos uma de 65. E a de 43 vai ficar aqui nesse quarto. Porque aqui, inclusive, tô com outra compra que eu queria mostrar pra vocês. Mas depois eu mostro ali no espelho. Aqui vai vir uma cômoda com gavetas. Quando minha mãe vier pra cá, ela vai ter o lugar pra botar as roupinhas dela. Então, eu vou botar uma cômoda com gavetas aqui. E em cima dessa cômoda, eu vou botar essa televisão. Aí, acho que eu vou deixar a nossa televisão que a gente tem em uso, né? Vou deixar ela mais inclinadinha. Pra minha mãe conseguir ver as novelas dela e tal. Então, enfim. Aqui tem roupa pra dobrar. Amanhã eu lido com isso. Porque hoje eu vou descansar. E olha, gente. Chegou uma das compras que eu fiz. Vocês viram, né? Num vídeo recente que eu tô reformulando o meu guarda-roupa. E eu tô montando um guarda-roupa cápsula pra mim. E várias peças que eu tinha, eu tinha só por ter. Elas não combinam muito mais com o meu estilo pessoal atual. Então, eu comprei algumas roupas diferentes. Mudei algumas. E eu amei esse macacão. Ele é mais, assim, sofisticado. Ele é de viscose. Muito gostoso. O tecido dele. Ele é de botãozinho aqui. Então, facilita, né? A amamentação. E eu achei ele muito elegante. Ele é uma pantacur. Bem folgada, assim, né? Bem oversized. Eu comprei ele no tamanho 3. Era pra ter comprado no tamanho 12. Porque eu achei que ficou um pouquinho sobrando. Tá vendo? O tecido aqui, assim, na cintura. Tal. O 3 é equivalente a 42. É 42, 44 no Brasil. E era pra ter comprado ele no tamanho 40, 42. Enfim. Mas, vivendo e aprendendo. Por ele, seu oversized. Eu pensei na minha bunda, né? Que minha bunda é muito grande. Mas, ficou bem sofisticado. Adorei. A gente tem um lookinhos pra os próximos rolês. De meia estação. Ele tem bolso. Eu achei ele muito, muito, muito lindo. E combina muito com o meu estilo. Que agora, depois que eu virei mãe, eu fiz uma análise pessoal. Pessoalmente mesmo. Não uma análise de cor pessoal. Eu já tenho isso. Mas, eu fiz uma análise. E vi que aqui, as coisas que eu tava vestindo, não condiziam mais com a pessoa que eu era. Isso desde a gravidez. Porque na gravidez, eu tava vestindo o que dava. E o que dá, não tem como ter o seu estilo. Ter a sua assinatura, né? E agora, eu tô me sentindo mais eu. E voltando, né? O meu corpo. Ou, descobrindo o meu novo corpo pós-parto. E descobrindo o que funciona com ele. Enfim. Muito grata pelo meu corpo. Muito grata pelo meu autoconhecimento. E conseguir mudar. E melhorar sempre. Coincidentemente, hoje, gente. Chegaram ali. Ali tem a bagunça dos recebidos e tal. Mas, coincidentemente, hoje. Chegaram algumas outras peças. Só que essas peças aqui são do verão. Essas daqui, eu já peço na primavera ainda. Minha estação. Esse daqui também é pra primavera. É uma blusa de botão. Sempre de botão, gente. Porque, né? Temos que amamentar. E, enfim. Esse botão vem manchadinho. Eu vou lavar no que dá. Pode ter sido até eu com minha maquiagem. Mas, esse daqui é tamanho único. E todas essas roupas que eu comprei aqui. São roupas feitas por empresas locais. Não são fast fashion. E são roupas de estilistas locais. E esse daqui é muito lindo. Já pensando na primavera. A cor. Dentro da minha cartela de cores. E, olha esse botão, gente. Que lindo. Esse daqui é um cropped mais curtinho. Pra usar com a calça bem alta. Ou com a saia ou short bem alta. Esse vestido. E eles tem o igual. Assim, tipo, muito parecido. O dela é um pouco mais claro. E ele é muito maravilhoso. De linho. Ele é mais curtinho. E de botão. Todo de botão. Achei ele muito maravilhoso. E, por último. Esse short aqui. Que parece uma saia. Mas é um short. E eu achei ele incrível. Tamanho único. A cor combina muito com a minha pele. E ficou muito bonito no corpo. Mas depois eu mostro tudo isso. Quando eu for gravar meu vídeo de guarda-roupa cápsula de primavera-verão. Agora eu vou tirar essa roupa bem aqui. A gente vai ver uma série. Qual o nome da série, amor? The One, não é? Eu acho que é The One. Uma série nova que lançou na Netflix. Que a gente tá curioso. Porque o teaserzinho parecia muito legal. E agora deixa eu trocar essa roupa. Botar uma roupa confortável. Já já o pijama. Porque o dia, gente. O dia acaba cedo nessa casa. O dia, gente.